Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. A CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, realizou o terceiro congresso nacional nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Palácio das Convenções do AIMB, em São Paulo. O evento contou com a presença de 1.500 delegados de todo o país, além de lideranças políticas, sociais e do movimento sindical. Os ministros Manuel Dias, Trabalho e Emprego, e Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, representaram a presidente Dilma Rousseff. Wagner Gomes, ex-presidente e atual secretário-geral da Central, e a Dilson Araújo, eleito presidente nacional da CTB durante o congresso, conversaram com a equipe do Câmera Aberta Sindical. Nós chegamos, depois de seis anos de fundação, num resultado que a gente avalia superior do que a gente esperava. Nós esperávamos chegar a cerca de 600 sindicatos e nós já ultrapassamos isso, nós já temos 700 sindicatos registrados na CTB e no Ministério do Trabalho e temos mais 300 registrados na CTB em fase de registro no Ministério do Trabalho. Então, nós temos cerca de mil sindicatos já organizados dentro da CTB e a gente acha que esse número vai aumentar muito rapidamente depois desse congresso. Nós enxergamos que o ciclo mudancista iniciado por Lula trouxe um horizonte de expectativas. Nesse sentido, com a aprovação da agenda da classe trabalhadora, nós estamos a exigir uma mudança significativa e imprecedível para que os trabalhadores possam ter efetivamente a sua valorização. Portanto, está na ordem do dia a necessidade não somente da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, mas um conjunto de medidas que vão contribuir para que o trabalhador esteja cada vez mais a autoestima necessária para que ele possa elevar a sua capacidade de produzir e ter o seu bem-estar social garantido. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Arquivo Sindicato 지금 Legenda por Sônia Ruberti